Só Ele tem o remédio pra curar tua alma E acabar de uma vez com este sofrer A voz de Deus está falando com você agora A sua aflição com o cabelo da terra Não dorme, tudo é vitorioso Faz leão se calar pro crente entrar na cova e vencer Faz a ave servir o profeta e não deixa o profeta morrer Se baal desafia, Deus compra a briga e vence o inimigo Manda fogo do céu e garanto a você que Deus não é vencido No retrão das lágrimas, terremoto destrói as cadeias Deus ouve o som no ventre da baleia Não há ninguém que não cantou este refrão No refrão das lágrimas, com telhas já coçaram feridas Cantaram na fornalha aquecida E as lágrimas fluíram com um som No refrão das lágrimas, com Jesus Cristo de Nazaré Não nega, vai até o fim Com Deus já fez uma aliança Debaixo da sombra descansa Quem tem compromisso é assim Deus honra e não abre mão Deus honra e não abre mão Pra cada lágrima caída Uma benção do Senhor Pra tua vida É só confiar E não deixar que a tristeza Tire a beleza Tire a beleza do teu olhar A vitória vem depois da provação A balança vem depois da tempestade Depois da mágoa vem Leão de Judá Raiz de Davi Rosa de Saron Princípio e Fim Que venceu a morte e vivo está É Ele que está sentado ao lado do Pai Recebendo louvores e adoração Pois todo poder tem em Suas mãos Posso garantir que hoje aqui Deus vai operar milagres Maravilhas vão acontecer aqui Deus tem bênçãos pra todo o que crer Hoje a glória de Deus vai se manifestar Com grande dor Onde Jesus Cristo chega Mal nenhum pode ficar Ele cura e liberta Faz cego ver E paralítico andar Toque em Jesus agora Não deixe Ele ir embora Faça como a mulher Que tudo se fez novo Mas não é Deus que faz Se prometeu é fiel e cumprir É sentir Deus é poderoso Ele é demais As coisas velhas chegaram pra trás Tudo se fez novo Mas não é Deus que faz Se prometeu é fiel e cumprir É sentir Deus é poderoso Ele é demais 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 Nem lutas Nem lutas e perseguições Nem mesmo o teu sofrer Nem a cova dos leões Quem te perseguir vai ser perseguido É hoje que as portas vão se abrir E as muralhas vão cair Para você passar É hoje que o gigante vai ao chão E Deus te faz um campeão E você vai cantar É hoje que o inferno fecha as portas Pra você É hoje É hoje que você vai ser curado E será feliz E será feliz O meu nome está escrito no livro do céu Jamais esquecerei promessas num papel Sou eu que dou a bênção E ordeno a hora da vitória No lugar da tempestade Brilho e sol agora Faço noite virar dia Quando quero agir